Esses são os cargas... Tem uma ferramenta... É uma droga, né? Pra fazer uma coisa... Qual é o que eu faço? Há uns caras... Eu conheço, quem é o que você quer que eu saiba. Eu não sei se eu no sentimento. Eu não tenho nada dizer. Eu não sei se eu não estou mago. Então, eu não sei se eu pego na época. Então, vamos lá, vamos lá. Eu já lembro que tudo é importante para mim. Eu já lembro de mim. Eu já lembro de mim que a gente não está animado. Eu já lembro de mim. Eu já lembro de mim. Nós somos pessoas do corpo, e nós somos dores de coração. Nós somos dores que precisamos de O que é isso? E aí, o que é que é isso? e o próximo vídeo. Cabeость é meu. Asацãs e Fábio Anmães, por que me lembrou? por que não sei no que faz Phámo, para que vocês quiserem viver, para que todos vocês possíveis, para que vocês possíveis amiguinir... a espécie de vida. Há uma espécie de vida. Ele deve ser terminado, Amém. Senhor Jesus E aí . . E aí 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 못amos para quem iria. Então você for o que alguém vai ver. Aí você vai. Vamos lá. Mas aqui tem a parte de você aqui que é a mudança com a mudança. Então você vai falar bem? Bem, aqui você vai para o nosso depósito. É a coisa que você REDE. É uma coisa que eu acho que pelo que você vai ver. Tudo bem, vamos ver. E aí Mas fazer a minha vida é em contos, e ela adeu a sua pele. Ela demora e vira com corrente de plaz. Agora, eu estou liso para isso. Eu estou lendo uma vida maior. Não estou lendo. Eu estou lendo. O que você está lendo? Você está lendo. Você está em mentir. Mas não estou lendo. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? o pai. Eles fizeram em casamento com medo de morrer, e não estão em senti, mas��은 as pessoas com quemaram, mas são desfilem de inspiração, e não estão me atingindo, não estão fazendo nada sobre isso, nem hoje é mais. Amém. 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 Alguém. Não lê a presença. Eles falaram que ele estava em isso. Ele me deu um telefono emíso. Ele me deu um telefone. Uma pessoa que eu tinha morta e viu a minha casa. Não éاع e isso, eu tenho que passar a minha casa. Então, eu quero que a minha família se lhe abraça. Não tem medo e eu dejaria ver a minha casa. Então, eu lhe dei mãos de uma casa e a casa. Eu te falei que eu tenho un dia. Eu te amo! A minha mãe era e minha mãe. E eu não sou quase uma chanta de Deus, eu falo para todos que me achava. O meu amor, eu falo para qualquer pessoa. Euんです aqui, meu amor, ele não se canta. Eu falo para nada. Eu falo para ele, mas ele não dá para nada. Ele não dá para nada. Mas eu falo para nada. Eu falo para nada. O que é isso? mas eles também começam para vindas e desculpas. Vocês já viram uma lisa que não sou alguma coisa mais acero. Mas briga minha filha para não teARRYam o silêncio, eles não estão dando nada. Não sei nada, não sei nada. Não sei nada, não sei nada. Eu não sei nada, mas você não说 nada. Não sei nada que eu falo. Eu não sei nada. Mas então eu passei as minhas encasas e o distorio em torra o mundo, fica tranquilo. Tua senga, tukirivihetiza, tukiricha babashe. Nafuya hana menyema pule a shantari kuali upeja kuala wako. Tuna taha, gina pukome nipukose nukseke. Na gali kumashamufuga, leka tunatujita hati. Kerensano karkuma mpufuga,... Tuma hurtul peatulani protectors away. Tema k Eu ainda quero que você faça um embolido por você. Eu quero que você faça isso Eu quero que você faça isso Eu realmente não vou fazer a minha família Ou você pode fazer isso E eu não queria que o que você faça Você sempre maravilha Mas vai conseguir a minha liderança Eu não quero que eu estou aqui Eu não estava aqui Eu acho que o meu senhor nunca estava hoje Não, 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 não. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. collective brilhante o seu filho aqui está o meu filho a sua palavra e o meu filho porque me disse não tem nada Mas mal depois a gente vai ter um negócio que faz com o homem. Quem quer dizer que ficou que ela é uma pessoa quer dizer que ela morra. A gente vê que ela é uma pessoa quer dizer que ela tem mais uma pizza que tem. Não é que ela tem uma coisa que eu falo, mas ela quiser fazer uma coisa que pode fazer. E ela diz que a mãe quer dizer que ela não tem uma coisa que está numa jornada. Você faz assim. Já ame a fechada na família, a família agora. Já começa a caminhar e me entretendo as amigadas. Não há que me adeende, não há nem nada. Não há não. Não quer dizer a família. Não há muito tempo. A família é amigada, amigada. Está dourada a família. Quero dizer, se adorá a família, amigada, não será não. A família não merece a família. Pordtiro, com uma família não querendo. Então eu vou deixar uma espécie no momento. Eu o vi calma para acertar o meu irmão. Eu ficarei à minha mãe. Eu tinha todo o meu irmão e a minha mãe. Eu me aflases de mim que eu havia tido um irmão e meia um irmão. Eu estava falando assim que eu ia ir ao meu cérebro para mim. Eu varia a minha mãe e a minha mãe. Eu era um irmão da mãe e a minha mãe. Você tem que ser muito feliz, você tem que ser gratuito, ou saque de salão, você tem que ser gratuito, você tem que ser gratuito, você pode ser gratuito, até onde se for de ser gratuito. Não, 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 não.